Afinal, como funciona a redação da Unicamp? Oi, Rediolunos, tudo bem? Eu sou a Chaya, profeta de língua portuguesa e redação, aqui do Redação Online, e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da Unicamp, esse vestibular que foge tanto do que você está acostumado aí de Enem e outras provas que pedem textos de dissertativo, dissertativo argumentativo, tudo aquilo que você conhece, a Unicamp, ela vai além, ela vai de verdade no conhecimento que você adquiriu ao todo o seu período de estudo. Então vem comigo para você entender como funciona a Unicamp. Já aproveita que você está aqui comigo, deixe seu like, ative as notificações e fique por dentro do nosso canal, porque eu sempre trago para você um vídeo novo. E se você tem alguma sugestão de pauta que você quer ver aqui na Redação Online, deixe aqui para a gente nos comentários. Para você que não sabe, nós somos uma plataforma de correção de redação. Então, seja lá qual for a sua banca, qual for o seu vestibular, ou se você está fazendo, então aí é a Unicamp, você pode sim ter a sua redação corrigida aqui pelo Redação Online. Professores de bancas variadas e renomadas que corrigem bancas oficiais são nossos corretores. Então aqui você vai entender todos os seus erros. E é muito importante, né? Você saber o que você está errando para saber o que você tem que melhorar. É o caso aqui da Unicamp, né? A Unicamp é a Universidade Estadual de Campinas, tá? É uma universidade muito renomada, diversos programas de pesquisa. As pessoas realmente querem entrar muito na Unicamp. É um vestibular muito concorrido. E nessa concorrência, existem as especificações, né? A Unicamp coloca aí, por exemplo, que é a coisa máxima da Unicamp. E eu gosto muito porque ela, de fato, quer saber se você teve um bom ensino médio. Quer saber se você conseguiu se preparar ao longo de toda a sua vida escolar, toda a sua produção, né? No tempo que você era estudante e depois que você é vestibulando, mas o quanto de verdade você se preparou. É por isso que quando a gente fala em redação da Unicamp, não tem como dizer para você, assim, qual é o gênero da Unicamp. Porque pode cair de tudo, né? A Unicamp não segue o padrão do Enem. Inclusive, para você ingressar na Unicamp é pelo vestibular deles, tá? Existem algumas outras formas de ingressar. Vi Enem, mas são muitas poucas vagas. Então, a ideia de você ingressar na Unicamp é que você faça uma boa prova, né? Da parte escrita, né? Da sua redação. E aí, dentro da Unicamp, a primeira coisa que vai ser muito bem valorizada e que é o que dá mais medo é que eu não consigo dizer para você qual é o gênero e nem qual é o tipo de texto, tá? Por quê? Eles podem cobrar de tudo. Um manifesto, um requerimento, um pedido, uma carta, tá? Um poema. Eles têm liberdade para cobrar todos os gêneros discursivos e todos os tipos de texto. Mas, claro, que tem aquilo que é mais cobrado, mais recorrente e acontece um pouquinho mais, que são os gêneros atuais, né? Que são os textos escritos hoje na atualidade. O que eu quero dizer com textos da atualidade, tá? Por quê? Postos de blog, por exemplo, tá? Já aconteceu. Já aconteceu de ter postos de blog, já aconteceu de ter requerimento, já aconteceu de ter uma carta aberta, uma legenda de uma foto. Isso pode acontecer na Unicamp. E o vestibulando, muitas vezes, porque você que está assistindo aqui talvez também esteja na fase de fazer o Enem, e vocês se dividem entre muitas, né, universidades e muitos tipos de prova. Então, quando a gente pega, por exemplo, Enem, texto, dissertativo, argumentativo, e a receitinha de bolo, né? A quantidade de parágrafos, a proposta de intervenção, o que vai dar ponto, o que não vai dar ponto, como que o Enem cobra. Muitos e muitos e muitos estibulandos, isso é normal, se baseiam em todas as redações ao longo do Brasil, na redação do Enem. Ah, mas é só um texto dissertativo, não é argumentativo, mas eu moldo um pouquinho aqui, eu moldo ali, né? Só que quando chega na Unicamp, tá? De frente lá da FUVEST, por exemplo, que fica bem parecido com o Enem, só não cobra proposta de intervenção, a Unicamp não cobra o texto dissertativo argumentativo. Pode cobrar porque é aleatório, mas não é o padrão dela. Então, o que você vai ter que saber? Se, eu sempre digo que a prova de lideração da Unicamp, ela é uma diversão, onde você vai aplicar os conhecimentos que você tem. Uma dica que eu dou pra vocês, né? A questão da informalidade. Muitos alunos têm medo, né? O candidato tem medo de ir lá e fazer um texto que é de fato informal, que usa a primeira pessoa, né? Que fala com o leitor. Mas não, essa interlocução é muito bem cobrada. Por quê? Quando você faz uma carta, e pode acontecer uma carta, você fala com o leitor. Se você faz um post de blog, você fala com o leitor. Se você faz uma legenda, por exemplo, de uma foto de Instagram, você tanto faz uma reflexão, quanto você pode falar com o leitor. E essas especificações, e de fato estar bem adequado a esse gênero, é muito importante lá pra quem corrige a Unicamp. Eu sempre falo pra vocês assim, cuidem e leiam redações que foram nota mil anterior. Isso no Enem, isso em todos os vestibulares ou concursos. É importante que você leia textos de quem já foi nota máxima pra que você entenda. Na redação do Enem, você nunca vai encontrar um eu, você nunca vai encontrar um vocativo, né? Quando você colocar a vírgula pra falar com o leitor, nunca vai encontrar isso na redação do Enem. Se encontrar, a pessoa não foi nota máxima, né? Mas na redação da Unicamp, você vai encontrar. Porque você não consegue, por exemplo, fazer uma carta sem começar a carta com vocativo. Só que vem a grande sacada, que é você saber também que dentro dessa questão de uma carta, você precisa iniciar com vocativo. Então, olhar pra redação da Unicamp não é difícil, tá? Digo como amplo, plural e divertido, mas com muita atenção. Além disso, né? Unicamp não vai se preocupar com o repertório que você traz além da sua prova. Ah, eu vou citar Kant. Ah, eu vou citar Sócrates. Eu sei a legislação. Eu vou citar algum artigo. Nada disso faz interferência em relação à nota da Unicamp. Porque a Unicamp, ela vai dar pra você uma receitinha de bolo lá dentro da prova. Todo o passo a passo que ela quer que você escreva. Você vai ter que ter adequação ao tipo e gênero e vai ter que ter uma boa fala, uma boa escrita e se adequar muito bem. Agora, você não vai precisar trazer outros conhecimentos de fora. Isso não é relevante na área da pontuação, até porque são gêneros que não fazem muitas vezes sentido uma citação, um artigo da Constituição. E se eu trouxer, entregam com muita, muito sem respaldo e num momento que caiba de verdade, né? Só se você fizer um requerimento, se você fizer algo que você queira embasar uma lei, por exemplo, senão não faz sentido, né? Nem todas as vezes as referências são boas e fazem sentido. Então, isso que acontece lá na Unicamp é pra quê? É pra confundir a minha vida enquanto candidato? Não. É mais pra uma prova de que você não é só um texto de dissertativo argumentativo. Eles ainda contramão do Enem, né? Pensando assim. Você não é só um texto de dissertativo argumentativo. Você é o emaranhado de todo o conhecimento que você tem e tudo aquilo que você muitas vezes já faz no seu dia a dia, quer escrever um bilhete, quer falar com alguém, quer fazer um post, é e pode sim ser levado em consideração e você ganhar uma boa nota por isso. Então, eu sempre digo que a Unicamp também é uma questão de autoestima. Você muitas vezes já sabe o gênero já é do seu dia a dia. Você só não está acostumado porque você vem daquela caixinha que o Enem nos colocou de texto dissertativo argumentativo. Eu quero muito que vocês, nossa, vão assim super bem, né? Na redação da Unicamp e entendam que você precisa de fato ter um conhecimento geral de toda a língua portuguesa, todos os gêneros e tipos de texto, né? Ela acontece em duas fases e é nessa segunda fase que a gente vai colocar a prova ali toda a nossa escrita. Então, peguem, deem uma boa olhada em outras questões anteriores de como foi abordada a redação na Unicamp, dê uma olhadinha e pesquise também textos que foram a nota máxima porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, muito, muito. Fica aqui com a gente que sempre tem vídeo novo e eu vou te esperar no próximo vídeo também. Um beijo, 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 beijo. Bons estudos!